Eu não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás tinha saído uma notícia de que o Dry Bear teria deixado a equipe de desenvolvimento do Paladins e que ele estaria em outro projeto da Hi-Rez. E aí ultimamente, dando uma olhada no mercado de jogos, o que o mercado pode oferecer para a Hi-Rez, como a Hi-Rez pode se movimentar neste mercado, surgiu um questionamento, será que a Hi-Rez não deveria investir em um novo MOBA? Inclusive, eu já tinha conversado há um tempo atrás com o pessoal sobre o fato da Hi-Rez poder criar um novo MOBA para poder competir melhor no mercado, uma vez que a Hi-Rez já se propôs e deixou bem claro que ela quer ficar no mercado de esportes, ela já está com Paladins, com Smite, Hands of Gods agora, ela quer entrar, já entrou no mercado de esportes e ela quer continuar ali, quer fazer com que ela seja uma referência no mercado de esportes. E se a gente for parar para pensar no atual MOBA que ela tem, que é o Smite, existem algumas coisas que impossibilitam o crescimento do jogo no mercado. A principal, e acho que o que vai dar o tema a este vídeo aqui, é a concorrência, né? Ela tem a concorrência ali do League of Legends, tem a concorrência do Dota 2 e agora a concorrência do Heroes of the Storm. E se a gente for parar para pensar, né, perante aos concorrentes, o que o Smite pode oferecer que os concorrentes ainda não ofereceram? Muita gente vai falar assim, ah, o jogo é um MOBA 3D, ok, tudo bem, mas para por aí. A temática do Smite, embora seja uma temática legal para algumas pessoas, vamos lá, mitologias e tudo mais, os deuses brigando, ela, infelizmente, não consegue cativar tanto quanto uma temática de heróis aleatórios que surgem ali com visuais um pouco mais modernos, com um jeito um pouco mais moderno, e acaba que a temática do Smite não é tão cativante assim. Outro fator que possibilita bastante o crescimento do Smite no mercado é que ele não é um jogo tão acessível a todo público. Você não consegue rodar o Smite em todos os computadores, que também é um problema do Heroes of the Storm, porque o Heroes of the Storm também é muito pesado e isso também possibilita bastante o crescimento do jogo. E aí, né, depois de analisar todos esses fatores, esses dois fatores principais, né, que é a temática do jogo e o jogo ser acessível às pessoas, a gente pode ver dois caminhos para a Hi-Rest, tá? O primeiro caminho seria transformar o Smite ou trazer um MOBA 3D da mesma forma que o Smite, utilizando a mesma engine, a mesma programação, só que com personagens diferentes, com uma temática diferente, o que poderia agradar muita gente. Ou já utilizar a experiência que ela tem no mercado, tanto a experiência de mercado e esporte, quanto a experiência de saber como se movimentar e ir atrás de recursos para poder criar um jogo novo, fazendo um MOBA ao estilo de League of Legends. E quando se fala fazer um MOBA ao estilo de League of Legends, não estou falando fazer um MOBA igual League of Legends, tá? Até mesmo porque o League of Legends, se você for olhar ele hoje em dia, ele é um jogo extremamente ultrapassado, com uma jogabilidade ultrapassada, gráficos ultrapassados e tudo mais, porém é um jogo que funciona porque tem uma base muito grande de players. Quando eu falo trazer um jogo ao estilo de League of Legends, é trazer um jogo com uma câmera parecida, trazer um jogo com uma simplicidade parecida e uma jogabilidade parecida, porém melhorada. A Hyress poderia muito bem utilizar a experiência dela, tanto na questão de... Ela já sabe hoje em dia o que fazer, né? Quando ela lançou o Smite, ela não sabia exatamente como trabalhar um MOBA, o que seriam as classes. Hoje em dia mesmo, Smite sendo questionado a questão de classes, ela sabe diferenciar uma coisa da outra, ela sabe como colocar habilidades, ultimate, habilidades secundárias e tudo mais. Ela já tem uma experiência em MOBAs, ela já tem uma experiência no mercado e esportes, ela já tem as suas conexões onde ela poderia expor esses jogos, assim como ela tem feito com o Paladins. Então é uma empresa um pouco mais experiente, ela já sabe alguns dos caminhos e atalhos ali onde ela pode percorrer. E aí ela traria um jogo mais simples graficamente, ela poderia até utilizar modelos ao estilo do Hand of Gods, que ela trabalhou muito bem no modelo dos personagens ali, uma proporção até interessante. Trazer mapas um pouco mais simples de se renderizar, a visão da câmera sendo uma visão parecida com a League of Legends, o jogo ficaria um pouco mais leve, teria uma fácil acessibilidade ali para as pessoas. Muitos que tem PCs que não rodam o Smite hoje em dia poderiam rodar esse jogo. E ela teria, entre aspas, um jogo capaz de concorrer com o League of Legends e o Dota. Eu digo capaz de concorrer porque ele seria um jogo onde as pessoas que jogam League of Legends e jogam o Dota, até mesmo o Dota é um pouco pesado, tá? Mas mesmo assim ele não é tão pesado quanto o Smite. As pessoas que jogam esses jogos, elas poderiam pelo menos ter a oportunidade de jogar esse jogo da Hi-Ress. E como eu já citei aqui, né, não seria tão difícil assim para a Hi-Ress criar um novo jogo, porque como ela já tem essa experiência, né, ela está o tempo todo criando personagens para o Smite, criando personagens para o Paladins, mexendo em mapas, criando o Hand of Gods, ela poderia muito bem utilizar essa experiência na criação de personagens, de cenários, itens e tudo mais, para trabalhar em um novo jogo. E eu acredito que não seja um processo tão difícil assim para a Hi-Ress, porque ela poderia muito bem iniciar esse projeto e deixar ele ali num processo mais lento de criação, como foi o Hand of Gods, né, agora que eles estão fazendo mais atualizações e melhorando ainda mais o game, mas eles poderiam colocar num processo lento ali, pedir um pouco da ajuda da comunidade, né, ela poderia colocar simplesmente esse projeto para ser trabalhado com o Kickstarter, que é uma ferramenta muito útil para arrecadar fundos, uma vez que de repente ela pode não ter fundos para fazer isso, ela poderia deixar esse projeto sendo trabalhado dessa forma, um pouco mais lento, a arrecadação sendo por parte dos fãs, e mostrar aos fãs que ela tem interesse em trabalhar em um jogo diferente do Smite, mas dentro da categoria MOBA. E aí o que muita gente poderia estar perguntando agora, o que isso vai trazer de bom para mim e para a Hi-Ress? Bom, para a gente vai trazer de bom porque a gente vai ter um novo jogo, tendo um novo jogo a gente tem novas possibilidades de diversão e competição, isso daí é muito interessante, está surgindo a todo tempo novos jogos para a gente jogar, principalmente na categoria de MOBA, que hoje em dia tem poucos jogos que são bons. Para a Hi-Ress isso daí poderia fazer com que ela passasse para um outro nível, se ela tivesse um jogo capaz de competir com League of Legends, mesmo que ela não consiga competir diretamente com League of Legends, porque eu acho que isso é impossível pela base de fãs que ela tem de League of Legends, mas ela poderia estar ali na mesma categoria com um jogo parecido, onde as pessoas que estão jogando League of Legends, e até mesmo as pessoas novas que estão acessando o jogo, possam se sentir tentadas a pelo menos testar o jogo e quem sabe jogá-lo. Ela teria uma resposta ao League of Legends dentro de padrões que não sejam limitadores, como o Smite, por exemplo. O Smite poderia ser uma resposta ao League of Legends, mas não é porque não roda em qualquer PC, então fica difícil das pessoas jogarem. E uma vez que a Hi-Ress conseguisse isso, está pelo menos competindo com jogos como League of Legends no quesito MOBA, porque acho que é difícil você pensar na Hi-Ress abandonando o mercado de esportes e deixando o MOBA de lado. Pelo menos ela tem feito isso ultimamente investindo mais no Paladins, mas é claro que é um desejo dela competir ali com um jogo de MOBA. Ela estando ali nesse patamar, podendo competir, a marca dela seria maior valorizada, mais investimento, mais empresas ali do lado dela, campeonatos maiores, melhorias nos jogos que já existem também, porque ela teria uma injeção maior de dinheiro, sua marca estaria mais valorizada, então todo mundo iria sair ganhando. E eu acredito que a Hi-Ress esteja pensando até nessa possibilidade de como trabalhar um novo MOBA, porque se você for parar para pensar, desde o lançamento do Smite, o que ela tem feito no mercado, principalmente no lado do Paladins, que é estar tentando se adequar ao mercado, não é difícil de você pensar que a Hi-Ress, uma hora ou outra, vai lançar um novo MOBA. Então eu gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, se você acha que há espaço para a Hi-Ress criar um novo MOBA, se você acha que não, que a Hi-Ress está bem com o MOBA 3D, que ela não deveria criar um outro MOBA sem ser 3D, ou de repente criar um novo MOBA 3D, enfim, deixe aí seus comentários, a sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, valeu!